Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 coisas que só um idiota faria. E é por isso mesmo que você não deve jamais ter esse tipo de atitude. Afinal, certas ações são razoáveis. Às vezes, você acaba errando e tudo bem, não há nada demais. No entanto, algumas coisas não têm desculpa. Se você fizer, é porque sua inteligência não está funcionando direito. Por isso, quer saber o que são essas atitudes para que você não faça? Então vamos ao que interessa. Ficar se expondo de maneira negativa na internet. Algumas pessoas não têm senso, compartilham coisas desnecessárias, fazem piadas e até mesmo desafios. Por exemplo, as famosas dancinhas de TikTok. E na boa, eu não sei você, mas pelo menos na minha visão isso prejudique muito a imagem da pessoa. Afinal, você vê por aí o CEO de uma empresa gravando dancinhas de TikTok? Ou algum chefe de Estado se expondo, falando suas opiniões políticas abertamente e ofendendo quem não concorda com ele? No segundo caso, infelizmente, você até acha alguns políticos fazendo isso. Porém, aqueles que prezam pelo respeito e reputação jamais farão isso. Pois na internet o que predomina é a palhaçada, é a ilusão. E, portanto, ninguém que é inteligente irá se expor de forma negativa para ser prejudicado depois. Até porque as consequências na internet também são consequências na realidade. Por isso, pessoas inteligentes usam a internet para produzir, e não para fazer palhaçada ou chamar atenção de maneira equívoca, como os idiotas fazem. Logo, analise bem como você usa as suas redes, pois caso fique compartilhando coisas desnecessárias e até informações falsas ou exageradas, você só estará criando uma imagem tola de si mesmo. Fazer ameaças Pense comigo. Qual é o sentido estratégico da ameaça? Intimidar, certo? Porém, quando você ameaça, você teoricamente avisa seu adversário que você o atacará em algum momento, de alguma maneira. E, portanto, esse adversário ficará em estado de alerta, dificultando o ataque que você estará planejando. Logo, percebe que, estrategicamente, a ameaça é um erro? Inclusive, saindo desse clima de guerra, vamos analisar o cotidiano. Vamos supor que você está no seu trabalho e algum colega seu te prejudica, e você vai lá e ameaça ele na frente de toda a equipe do seu emprego. Sério, ali naquele instante, você manchará a sua reputação e todos pensarão que você é uma pessoa descontrolada e até tola. Portanto, jamais ameaça alguém, nem mesmo ofenda essa pessoa. Já que se você quer dar o troco nesse indivíduo que te prejudicou, ou que está tentando te prejudicar, a melhor coisa é agir no silêncio. Então, ao invés de xingá-lo ou ameaçá-lo, você simplesmente trabalha com o elemento da surpresa, e com paciência também. E, na hora certa, ataca o indivíduo sem que ele perceba. Essa é a maneira inteligente. Agora, ficar por aí ameaçando e se achando bonzão por isso, na boa, é algo totalmente idiota. Correr atrás de alguém que não está nem aí para você. Esse é o tipo de coisa que só um cachorrinho faria. Por isso, eu te pergunto. Você late? Você usa coleira? Não? Então por que está correndo atrás de alguém que nem olha para trás para te admirar? Por que está tentando chamar a atenção de uma pessoa que nem pensa em você, nem por um segundo? Sério, é uma grande tolice esse tipo de atitude e você deve parar imediatamente de fazer isso, pois quanto mais você correr atrás, mais irá se desvalorizar. E nessa situação, você ficará cada vez mais desmotivado e quebrado por gastar energias em algo que nunca irá te render. Afinal, nesse processo você gasta energia e tempo para tentar conquistar uma pessoa que nunca irá te retribuir. Sendo assim, não perca tempo. Invista em você mesmo, no seu caminho e pare de seres cachorrinho. Pois uma coisa eu garanto. Quanto mais você alcançar, maior será o interesse das pessoas por você. Focar por muito tempo em algo. Calma, deixa eu te explicar melhor por que isso é uma idiotice. Vamos supor que você tem um copo cheio de suco. Ao longo do tempo, você vai bebendo, bebendo e bebendo. Uma hora, esse suco irá acabar e o copo ficará vazio, certo? Pois bem, as oportunidades funcionam da mesma maneira. Se você por muito tempo aproveitar somente aquilo, uma hora, essa oportunidade ficará esgotada, já que você terá aproveitado todos os recursos que ela tinha. Ou seja, quanto mais tempo você focar em algo, menos vantagens você terá em relação a esse algo. Por isso, reconheça a hora de sair de uma oportunidade e entrar em outra. Pois se você insistir em ficar no mesmo barco, esse barco poderá afundar e você irá junto com ele. Lembre-se, esteja sempre mudando e se adaptando. Acreditar em algo que não existe. Por último, vou comentar sobre a principal característica de um idiota, que é mudar os fatos conforme ele acha que devam ser. Ou seja, criar ilusões ao invés de aceitar a realidade. Sério, o idiota é com toda a certeza um indivíduo iludido. Já que se ele não alimentasse ilusões, pode ter certeza que desenvolveria sua inteligência. Sendo assim, vamos lá, você não precisa também só enxergar a realidade. Às vezes, é bom se confortar com certas ilusões que não te façam mal. Às vezes, inclusive, é bom esquecer um pouco da realidade em si. No entanto, jamais alimente uma ilusão que mais pra frente irá estourar e te causar danos enormes. Pois, em alguns casos, a ilusão será uma armadilha que te prenderá e não te soltará mais. E durante toda a sua vida, o erro que você cometeu com essa mentira será um enorme peso que irá dificultar mais ainda seu percurso. Portanto, não crie esse tipo de ilusão na sua vida. Pois, quanto mais iludido você for, pior será. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.